E aí pessoal, hoje eu voltei com mais uma parte do resumo do volume 12 da Light Novel de Komodetsuga, Nanika. Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes. A Aurel dava instruções aos outros magos para reconstruir a parede da fortaleza. Ela estava cansada por passar sua magia ao limite no tiroteio de longe alcance da luta contra o Merazoth. Ela não sabia que o exército dos demônios tinha alguém tão poderoso, mais poderoso que seu mestre Ronald. Para ela, Ronald não era mais humano tanto que uma vez tentou até envenená-lo. Na verdade, Aurel apenas queria casar tanto que seus parceiros estavam cansados de ouvir sobre isso. Merazoth era o comandante do quarto exército demônio. Mesmo não sendo um demônio, ele apenas queria ficar mais forte para proteger Sofia. Ele não se achava capaz de ser o comandante, por ser um vampiro. Mas Aurel disse que ele não tinha respeito por si mesmo e ninguém era mais qualificado para ser um comandante do que ele. Entre seus oponentes havia várias reencarnações. Ele não pôde vencê-los completamente, mesmo sabendo que deveria ter se contido para não matá-los. A verdade era que não estava se segurando. Ele havia lutado com todas as capacidades e ainda assim não conseguiu derrubá-los. Os dois jovens trabalhavam em sintonia, tanto que a magia da jovem não acertava o garoto, mesmo ele em movimento. Merazoth saiu com alguns ferimentos, então continuaria a correr em seu treinamento para não ficar para trás. Felmina nasceu em uma família de demônios proeminente. Seu pai era o chefe do Ministério das Finanças, bem como o décimo comandante do exército de demônios. Mesmo que só num papel, sua família era muito rígida e após um certo incidente, eles a renegaram. Agora ela estava escondida na floresta com um roupão branco para emboscar o inimigo. Ao seu lado estava a pessoa que foi a causa de sua expulsão, Sofia. Esse pequeno grupo de soldados, extremamente talentosos, em que estavam, era o décimo exército. Em comparação com os outros exércitos, eles eram quase um décimo do tamanho, mas cada indivíduo podia lutar tão bem quanto sendo os outros. O décimo exército tinha pouco tempo de fundado e de treinamentos. Eles ainda não tinham mostrado seu poder porque só trabalhavam nos bastidores. E mesmo agora, enquanto os outros exércitos invadiam o território humano, eles estavam escondidos nas sombras. Esse era o motivo do mau humor de Sofia. Afinal, ela tinha vontade de estar no centro das atenções. Mas por outro lado, o campo de batalha em que estava era o mais importante de todos. O décimo exército assumiu suas posições e se prepararam ao detectarem passos. Todos eles tinham as habilidades de silencioso e inodoro, que os impediam de ser detectados pela respiração, batimento cardíaco e pelo cheiro. Seus inimigos começaram a passar e havia cerca de uma centena deles. Após receber o sinal, todos entraram em ação. Seus inimigos estavam em pânico, menos Potmas. Seu inimigo principal, Potmas, estava em frente a Sofia, dizendo para os elfos em seu comando para usar a arma para matá-los. Uns sacaram as armas e os outros mudaram de mãos para armas. Seus tiros não surtiram efeitos contra as paredes mágicas. E outros desviavam delas. Quando eles ficaram surpresos, foi a ver do décimo exército atacar. Até mesmo Potmas parecia surpreso. Sofia o atacou cortando facilmente. Quando ele tentou ativar a barreira, seu pescoço foi cortado e esmagado por tiro. Isso deixou Sofia irritada por seu oponente ter sido roubado. A destruição das forças dos elfos foi completa. Assim que Felmina confirmou isso, ajoelhou-se assim como todos os membros, menos Sofia. Enquanto Sofia franzia a testa para sua mestre por roubar sua presa, Shiro a mandou se ajoelhar. E de repente, Sofia se ajoelhou no chão. Ela tentou se levantar, mas sua testa continuava pressionando o chão. Essa era uma maldição que Shiro havia lançado em Sofia no dia em que Felmina foi renegada e expulsa do colégio. Quando ela estava sendo adorada por todos os garotos, por ter sugado o sangue deles. Então, era uma maneira de ensinar Sofia. Wald dava comando ao décimo exército. Ele era o membro mais fraco do exército. Só foi designado porque ele havia estudado as artes da guerra. Ele se sentia estressado por comandar um exército mais forte que ele. E o pior era que as pessoas que comandavam não gostavam dele. O motivo era Felmina, um dos membros mais antigos. Ela era sua ex-noiva, a pessoa que ele traiu e expulsou da nobre sociedade. Ele havia se apaixonado por Sofia e não se arrependia. Todo o décimo exército sabia disso. E por isso passaram por um treinamento infernal juntos. Formaram um vínculo muito forte. E por ele ter entrado depois do incidente com Felmina, eles não o olhavam com bons olhos. Felizmente para ele, por serem leais demais ao seu comandante Shiro, eles não permitiram que seus sentimentos pessoais afetassem a maneira que o tratavam. E obedecia as suas ordens. Desde que Wilde entrou para o décimo exército, vinha treinando o máximo possível. E mesmo assim não conseguia alcançá-los. Depois ele implorou a Sofia para transformá-lo em um vampiro. Mas ela só tinha olhos para Merazoff. Mesmo assim, ele não se arrependia. Sofia acidentalmente bagunçou toda a escola com um poder encantado que nem ela sabia que estava usando. E agora estava sendo punida com uma maldição estranha que ela não podia lutar contra. Agora ela estava sendo forçada a ficar de joelhos. Ela achava que Shiro usava a maldição com muita frequência. Não apenas quando fazia algo errado, mas quando ela estava de mau humor. Enquanto sua testa pressionava o chão, ela ouviu Felmina rir. Sofia se sentia culpada pelo que aconteceu com ela, mas continuava a odiá-la. O Fúria é o comandante do oitavo exército. Como o comandante não podia ficar na linha de frente, nem ser muito selvagem sozinho, a parte humana não podia ter tantas baixas. As perdas de ambas as partes deviam ser as mesmas. O Fúria começou a destruir o forte, jogando espadas mágicas à distância para não ser visto. Isso faria os humanos saírem do forte para se salvarem e não tivesse outra escolha, a não ser enfrentar os demônios. Já que os demônios também não podiam recuar por terminas terrestres atrás das fileiras do exército, se eles tentassem escapar, seriam eliminados pelo Fúria. Então, a única opção de ambos os lados eram se enfrentarem, enquanto o caos corria. Fúria continuou jogando espadas mágicas nas costas do exército humano e golpeando os humanos que vinham diretamente em sua direção. Ele tentava minimizar os danos. Fúria era um comandante implacável e estava fazendo o que jurou fazer. De repente, ouviu um grito de um cavaleiro indo em sua direção, balançando a espada. Pela abertura de sua máscara, ele pôde ver que era um velho, mas que lutava mais do que qualquer um ali. Ele era... Nildok O cavaleiro que lutou com Fúria quando ele era um ogro. Ele queria um combate individual, ignorando o caos ao seu redor. E mesmo Fúria achando uma idiotice, aceitou. Após começarem a lutar, Fúria cortou sua espada e, em seguida, a sua cabeça. Os soldados que testemunharam sua morte recuaram, horrorizados, claramente abalados. Assim que a bigorna desabou, o resto dos soldados inimigos desceu como um bando de dominóis, garantindo a vitória do oitavo exército. Para Agne, Ariel era uma fantoche do sistema, um sacrifício, um bode expiatório, implacável, que deve forçar os demônios a continuar lutando contra os humanos. Ele tinha pena de quem carregava o título de rei demônio, pois eles são odiados não apenas por seus inimigos jurados, mas também por seus companheiros, os demônios. O Lorde Demônio era a porta-voz do sistema. Seu único propósito era dizer aos demônios o porquê de eles continuarem lutando contra os humanos. E os demônios engolem a amargura e continuam lutando, porque aprendem a terrível verdade do sistema. Antes de se tornar um demônio extraordinário e assustador, o Lorde Demônio anterior era gentil. Ele parecia abatido a cada dia que mandava alguém para a batalha. E ao lutar na linha de frente, todos obedeciam a ele, mesmo sabendo que um dia isso significava o aniquilamento de toda a sua raça. Ele dizia que era apenas divagações de um louco por causa do tabu. Quando ele sumiu, Agne pensou que ele seria o novo Lorde, ou alguém qualificado ali. Tinha até construído uma cela para isso. Ele queria se concentrar apenas em restaurar sua raça. Mas o Lorde Demônio escolhido foi a besta divina que serve a deusa Ariel. Ela era uma lenda cuja a existência ele duvidava, pois parecia impossível para ela sobreviver nos tempos modernos. E para Agne, ela também era a portadora do desespero. Agora, o sétimo exército de Blau e o primeiro exército de Agne estava atacando o forte Cussorion, que era uma fortaleza inexpurgável, que ancora a principal linha de defesa da humanidade e também ocupa uma posição estrategicamente importante. Não era o tipo de lugar que se pudesse ser conquistado em um dia, pois ele destroça invasões de demônios ao longo dos anos e ganhou inúmeras expansões e atualizou a fortaleza ao longo do caminho. Por isso, havia dois exércitos, enquanto nos outros fortes eram atacados apenas por um exército. Blau estava agitado e com raiva, porque sabia que o sétimo exército eram pinhões de sacrifício por terem feito parte da rebelião contra Ariel. Eles devem atrair o inimigo para a batalha para que o primeiro exército lutasse, começando então a batalha. A maior esperança da humanidade, o herói, estava ali. Assim como Blau, Agne estava indo para um desastre, criado por ele mesmo. E esse foi o resumo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça de deixar o seu like. E é isso, pessoal. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! 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 Tchau!